Fala colorais nesse canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno com todas as novas informações junto ao Internacional dessa manhã de segunda-feira o Inter que tem toda essa semana agora para estipular e traçar planos para esse jogo do Grenal, que é um dos jogos mais importantes do ano porque é um dos jogos que pode fazer a gente rebaixar o nosso rival, rebaixar o Grêmio e para o vídeo de hoje eu vou te trazer todas as informações sobre esse Clássico Grenal, desfalques para a partida que o Inter vai ter jogadores que devem retornar também para essa partida do Clássico Grenal e também falar sobre o que a direção está fazendo para conseguir motivar os jogadores para esse Clássico Grenal e além de tudo isso eu vou te trazer uma informação muito importante sobre o goleiro Daniel, que é um dos principais nomes que podem ficar de fora desse Grenal e se ficaria ia ser uma perda muito grande para nós além de tudo isso vamos falar sobre negociações com Gabriel Pereira, jogador de 19 anos de idade que o Inter tinha interesse em contar para a próxima temporada, era um meio que o Inter tinha assim como pensamento para a próxima temporada para conseguir fazer e acabou não dando certo, eu vou te explicar o que acabou acontecendo com essa negociação além de tudo isso vamos falar sobre Andrés Nicolás D'Alessandro, que ainda não assinou um pré-contrato com o Internacional mas já tem tudo aninhavado para a próxima temporada e ele vai chegar até já ter uma data para chegar no Internacional e poder jogar o campeonato gaúcho, ok? então antes de começar esse vídeo, espero que você tenha aquela fortalecida aqui nesse vídeo, deixe o teu gostei te inscreva no canal para a gente tentar bater daqui a pouco 11 mil colorados até o final do mês de novembro também não esquece de ativar o sininho de notificações e virar membro desse canal lembrando que os membros têm sempre todas as novas novidades e novidades exclusivas antecipadas e também apoia esse canal que é 100% colorado e não esquece de ir no primeiro link da descrição e se inscrever no canal do Papa ICI que hoje, às 6 horas da tarde, a gente começa o nosso Papa ICI, a live das 6 e das 7 e depois daqui às 7 da noite tem a nossa live aqui no canal também e toda essa semana a gente vai fazer todos os dias lives lá no canal do Papa ICI e no sábado a gente vai fazer a nossa jornada esportiva então não perde tempo e se inscreve lá no canal do Papa ICI, ok? então agora sem mais rodação, bora para esse vídeo que tem recheado de informações junto ao Internacional bom, para começar esse vídeo, vamos falar primeiramente sobre os desfalques e os jogadores que o Inter pode ter para esse jogo do Clássico Grenal ainda faltando uma semana para o jogo basicamente, até porque o jogo é ainda só no próximo sábado mas estamos à recém na segunda-feira e a gente já tem que atualizar sobre todas as novas informações em quesito de lesões, o Inter teria há dois dias atrás publicado um boletim informativo onde falaria de todas as suas lesões e aí teriam dois jogadores exatamente muito específicos que estariam de fora que seria o Tyson, que estaria com destaque, com desgaste físico também muito presente nas suas regiões musculares mas isso não é nada que preocupa e ele deve estar à disposição do técnico Diego Aguirre outro jogador que também deve estar à disposição deve ser o Moisés Moisés que tem também na sua informação no DM duas semanas fora por uma lesão na coxa esquerda mas eu não acredito que o Moisés ficaria de fora desse Clássico Grenal o Moisés que deve renovar com o Internacional ao final dessa temporada de forma gratuita o Moisés deve ter a sua renovação de contrato então esses dois jogadores seriam os principais e aí a gente vai para outros dois jogadores o Matheus Gadorini também deve estar presente nesse banco de reservas do Internacional jogador também que teve uma lesão, uma fissura no tórax e ficou por muito tempo fora, ficou quase cerca de 30 dias fora e deve retornar contra o Grêmio pelo menos ficar no banco de reservas e obviamente sem uma opção caso o Iroberto tome o cartão amarelo e aí para próximas partidas o Inter tem uma opção nesse ataque e o outro jogador é o Daniel e esse sim é um jogador muito importante para o Internacional o goleiro Daniel que já vem sendo sondado até pelo técnico Tite para estar presente na seleção brasileira e é um jogador muito importante nesse momento do Internacional e para isso o Daniel está também com uma fissura na costela e é um jogador que ainda é dúvida para esse Clássico Grenal mas eu acredito que ele deve estar sem a disposição do técnico Tchogagiri e deve começar como titular e o Marcel Lomba deve ir para o banco de reservas tirando todos esses jogadores o Rodrigo Dourado, o Gabriel Mercado e o Patrick que estavam suspensos contra o São Paulo também devem voltar contra o Grêmio então todos esses jogadores pendurados devem voltar com o Grêmio e também os jogadores lesionados ao que tudo indica o Carlos Palacios também é a única dúvida para ficar no banco desse Clássico Grenal então agora vamos falar sobre o próximo assunto que seria exatamente sobre o D'Alessandro jogador que já teria um pré-contrato com o Internacional para revoltar para a próxima temporada ele não vai ficar no Clube Uruguaio neste momento ele já está acabando o contrato por lá ele já avisou toda a direção do Nacional que não vai ter a sua renovação de contrato e ele já avisou também que vai retornar para o Internacional para poder jogar todo o Campeonato Gaúcho e depois ele vai normalmente conseguir tranquilamente se aposentar do Internacional e assumir algum cargo diretivo na equipe do Internacional então falado exatamente sobre isso o D'Alessandro vai voltar e ele vai vir depois para conseguir ser coordenador técnico do Internacional já está tudo certo e para além disso o Inter deve ter uma incorporação no elenco da próxima temporada como eu trouxe no vídeo de ontem o Inter já começa o trabalho para conseguir fazer as suas renovações do elenco e também trazer os jogadores importantes para a próxima temporada e as próximas reuniões depois do Clássico Grenal já vão alinhavar todos os reforços que o Inter vai ter traçados para a próxima temporada então todos os reforços vão ser especulados aqui duas semanas e nas próximas semanas a gente deve ter bastante especulações de jogadores que podem pintar no Internacional ok? então vamos falar agora sobre o último assunto desse vídeo então antes deixa o teu gostei, te inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações que é muito, mas muito importante vamos falar sobre o meia Gabriel Pereira jogador do Corinthians de 19 anos de idade que vinha sendo sondado por sete clubes entre eles Internacional, São Paulo, Flamengo o próprio Corinthians que queria a sua renovação de contrato a Itrash Frankfurt e também o Ajax da Holanda todos esses clubes tinham interesse na contratação do Gabriel Pereira mas acabou com o Internacional acabou perdendo essa negociação primeiramente o Inter teria sim feito uma proposta pelo jogador que seria bem abaixo do que ele teria proposto para o Internacional que seria 300 mil mensais por mês e 14 milhões de luvas e ele acabou renovando seu contrato com o Corinthians sim, informação da Gazeta Esportiva que ele renovou seu contrato com o Corinthians até 2024 e agora esse contrato já é válido novamente ele conseguiu esse aumento salarial ele, para quem não sabe, ele ganhava 12 mil no Corinthians e agora ele teve a sua renovação de contrato para cerca de 300 mil mensais e também conseguiu essas luvas que ele queria e agora o Gabriel Pereira já é jogador novamente do Corinthians ele agora tem contrato válido até do final de 2024 e foi uma negociação que o Inter perdeu agora outro jogador que o Inter ainda tenta a negociação é o Rafael Navarro é o último jogador ainda que o Inter tenta o pré-contrato o Inter já conseguiu fechar com o Adalissandro perdeu o Gabriel Pereira e o último jogador que o Inter tenta o pré-contrato para conseguir ir para Janeiro é o Rafael Navarro que também tem contrato até de exemplo tentei contato com o empresário de jogador que garantiu que o Rafael Navarro só vai decidir o seu futuro exatamente depois da final da Série B quando ele conseguir subir com o Botafogo e vai ser ali que ele vai decidir para qual clube e ele vai ir para a próxima temporada se ele vai continuar no Botafogo ou se ele vai optar para ir para o outro clube da Série A ok rapaziadinha? então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado hoje às 6 horas da tarde tem live lá no canal do Papo SEI também às 7 horas da noite tem live aqui no meu canal depois do Papo SEI a gente sai do Papo SEI e a gente vem aqui com informações na live aqui no meu canal onde a gente troca aquela ideia e no Papo SEI eu vou trazer todas as informações de primeira mão e na minha live a gente vai repercutir todas essas informações ok? então primeiramente deixe o teu gostei te inscreva, ative o sininho de notificações e vire membro desse canal que é muito importante tu virar membro desse canal lembrando que são todas as segundas, quartas e sextas lives aqui no canal e para quem é membro do canal também dependendo do plano tu também tem live exclusiva só comigo via Google Meet ok? então vou ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham gostado até o próximo vídeo às 5 horas da tarde volto com novas informações internacionais antes da nossa live ok? então um grande abraço valeu, falou e eu fui!